O dia D de mobilização da campanha nacional de combate à dengue e à febre chikungunya vai ser realizado neste sábado. Com o dia D, o Ministério da Saúde convoca os gestores municipais e a população a realizarem atividades como mutirões de limpeza e também para eliminar focos de água parada. O objetivo principal desta campanha é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das duas doenças. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em novembro sobre a infestação do mosquito, 135 municípios estão em situação de risco para epidemia de dengue, 612 estão em alerta e 990 apresentam índices satisfatórios. Em relação à febre chikungunya, o Ministério da Saúde já registrou mais de 1.300 casos. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue gratuitamente para o Disque Saúde, número 136. De Brasília, Daniela Almeida.